Dia 21 do 2, eu sou o Rodrigo Zimmermann, para quem não me conhece, trabalho em parceria aqui na sala educacional com o Eduardo Custódio da UICoff Academy e vamos iniciar mais um dia de estudos, bom dia Pascoal, bom dia pessoal, Gustavo, Wellington, tamo junto, então pessoal sem mais delongas vamos para a tela né, compartilhar aqui minha tela com vocês, abrir aqui o nosso ponto fixo, vamos começar pelo petróleo, ah se não ligar o ninja, se não ligar o sinal não vai, esqueci de ligar o sinal aqui, agora ele vai demorar um pouquinho para carregar show, show, show ninja carregou no jeito gráfico do petróleo então tivemos um dia vendedor no dia de ontem né, um certo volume aí, mas ainda está trabalhando nos limites da nossa estrutura, podemos dizer que o petróleo se encontra lateralizado num cluster sem definição de direção, ouro, gold, chá USD, chá USD sentiu ali o fundo do do range né, está subindo aí alguns dias com baixo volume ainda temos um force vermelho, mas já no limite, essa linha de corte aqui é o divisor de águas para o gold isso no gráfico diário né pessoal, descendo aí para um time de 15 minutos o que nós temos no 15 minutos 15 minutos tivemos ali uma estrutura de fundo depois uma nova de continuidade aqui uma nova lateralização e agora para quem opera gold esse é o range a ser observado nesse momento o gold com o nariz virado para baixo mais vendedor do que comprador na minha visão force já virando no vermelho não sei porque que o volume não está aparecendo ali pode estar querendo fazer uma correçãozinha EURUSD 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 nós tínhamos marcado essa estrutura aqui para o dia de ontem quem conseguiu acompanhar foi um movimento bem bacana autista muito parecido com o da nossa bolsa e está retornando aí para o limite desse range pode ser só uma correção EURUSD o mercado não aguentou trabalhar lá em cima e vai devolver nesse momento temos aí um euro bem vendedor nos 5 minutos S&P 500 se ajeita aí perdeu o fundo né perdeu esse fundo que nós estávamos acompanhando ontem e formou uma nova estrutura uma nova fase A pelo menos quem opera S&P esse é o range que vai prestar atenção para o dia de hoje nos 5 minutos 5 minutos para S&P é muita coisa então podemos também olhar esse range aqui certo pessoal vamos para B3 vamos para o que interessa dia de ontem foi muito bacana muito interessante temos aí o nosso índice rompendo região importantíssima para vocês entenderem melhor eu vou diminuir esse gráfico não melhor vou botar ele no semanal no semanal fica claro a região que nós estamos a importância dessa região né bom dia meu irmão seja bem vindo então nós temos em índice uma compra climática uma reação ST fase A tivemos um teste um SOW aqui eu considerei então um spring para ir embora SOS LPS SOS podemos estar diante de um jack sim podemos e o mercado continuar para isso é a importância dessa última linha amarela ali tem que trabalhar acima dela para a gente realmente acreditar que o índice é altista que virou de verdade o movimento que a gente espera todos os indicadores de tendência estão acima da jack então é tendência forte agressor no diário isso né e force weakness trabalhando positivo em linha e nós tivemos uma barra bem interessante no rompimento com spread largo e um volume elevado agora para que o índice continue esse movimento autista precisa sustentar acima dessa região não pode perder essa região região que foi difícil ganhar então não pode perder essa região está marcada aqui a gente vem acompanhando essa estrutura desde que a gente iniciou a sala de estudos pegamos todas as fases dela e hoje nós se encontramos aqui esse é o movimento que nós esperamos que dê continuidade para esse movimento autista realmente se concretizar e a gente poder dizer com clareza que estamos em uma fase de mercado precisamos se sustentar acima dessa região aqui não pode perder ganhando essa região se mantendo por aqui temos alvos mais altos certo pessoal aqui é o M3 que é o o range que a gente faz as nossas entradas essas são as últimas marcações que eu tinha mas para o dia de hoje nós vamos trabalhar com esse range aqui esse é o nosso background de abertura esse é o último movimento que nós tivemos e é aqui que nós vamos concentrar nossas energias certo dólar o dólar fez um movimento muito bacana no dia de ontem movimento que nós esperávamos também e acompanhávamos que era a perda desse cluster desse fundo dessa microestrutura que nós vamos ver no 15 minutos perdeu perdendo também a linha de corte com volume com agressão virando force mostrando aí um movimento bem vendedor para o dólar vamos ver se ele se sustenta se ele voltar a trabalhar acima desse range isso aqui foi apenas uma manobra de mercado mas não é o que está aparecendo está aparecendo que o dólar está bem vendedor aqui está a estrutura que ele veio perder marcada por esse retângulo aqui vamos arrumar esse canal então ainda temos alvo eu vinha comentando há uns dias que esse gap aberto aqui não era legal que o mercado poderia vir trabalhar aí dentro novamente e foi o que ele fez custou a perder esse fundo aí mas foi e ainda temos alvo para baixo temos aí o fundo que não testou fundo do canal nesse momento dólar bem vendedor mas mercado não anda em linha reta né pessoal então ele pode muito bem corrigir para ir lá ou ir direto a gente vai observar como vai ser abertura do mercado no M3 que é nosso time de entrada também temos uma estrutura bem um background né bem claro aí para abertura esse aqui vai ser o nosso background de abertura prestando atenção a última linha mas estamos aqui aqui se encontra esse mercado leilão de índice a 131 515 leilão de dólar praticamente no fechamento dólar abriu então dentro do seu range ali de fechamento vamos ver como se manifesta esse primeiro momento e o índice também abrindo ali dentro do range que nós tínhamos delimitado como background de abertura E aí POC de índice logo acima Ixi, esculhambou meu canal todo Esse negócio da abertura Mexendo os Estudos Do MT5 É a coisa mais chata que tem 131 670 É a nossa POC Vamos anotar 131 670 Está ali a nossa POC Estamos trabalhando Abaixo dela E o nosso ajuste Em 131 977 Praticamente lá no fechamento Então é isso que temos para abertura Pessoal Se alguém tiver alguma dúvida Alguma pergunta Uma coisa que eu gosto Pessoal e fica aí como Como dica e é valiosa Essa dica Viram aqui onde a gente Marcou o nosso Background Dá uma olhada onde é a região de valor Do Market Profile Quando nós temos um background Assim É de extrema relevância Olha o dólar O dólar está com a VH bem lá em cima Mas nós temos também Um background de abertura Em linha com a Região de POC Quando é assim Esse background tem uma relevância Muito grande O dólar já veio puxando Para cima ali Querendo fazer uma correção E o índice segurando Ali na nossa região De valor Quem tiver alguma visão Meus amigos Algo que está vendo Diferente aí Gostaria de compartilhar Para que eu também Pudesse Analisar Estamos abertos A Troca de informações Microfone Só ligar aí Tacalhe o pau Dia de ontem foi um dia maravilhoso Maravilhoso, né? Agora Ontem eu vi um comentário Ali no No grupo Que me chamou a atenção Um amigo de estudo ali Falou Dia de tendência É lindo Dia de tendência É lindo Pra caramba Mas Até a primeira hora Nós não tínhamos uma tendência Muito pelo contrário Nós tínhamos Tudo dizendo que ia cair E nós E nós Conseguimos identificar Que aqui tinha interesse Comprador Então não vendemos Aí Essa maturidade Que nos fez pegar Esse movimento Então Dia de tendência Eu não vi até hoje Um Que já comece Em tendência Então tem muito Dia de tendência Que nego sai no loss Porque quis ir Contra a tendência Nos primeiros momentos Então é Muito Muito importante A gente tá Afinado Com os indicadores E com a A leitura De oferta e demanda E esforço Resultado Pra que a gente Consiga pegar Um movimento Como o de ontem O que tendência Vai haver Frequentemente A questão é Você identificar Que está se formando Uma região De troca de contrato De troca De mãos Do dinheiro Aonde está Uma dica Muito valiosa Pra operar Pelo menos Pra mim Eu tinha uma mania De querer Operar Descricionário Em tudo que é Canto do gráfico Hoje eu só opero Se está em região Assim Contra Contra tudo e todos Só opero Se está em região De realmente Oferta e demanda Já temos aí Um cluster Se formando No índice Agressão Virando Positiva Só que A tensão Nossa POC Está aqui Pessoal E nós Ainda estamos No meio Do caminho Meio do caminho Que eu falo Por que Ele não testou Essa região E nem essa E tem uma POC Aqui Nesse momento Nossos indicadores Apontam Para um mercado Vendedor Temos o Temos o Vermelho A Jack Caindo Mas por enquanto A gente Não tem ainda Uma manifestação Clara De nenhuma Das partes Vamos ver Vamos ver como está O dólar Onde é que está a POC Do dólar 4,933 Vamos marcar No gráfico 4,933 Está ali Testando a POC Perdendo Esse background Aí pessoal Nós temos Alvo longo Para baixo Como nós Tínhamos visto Aqui No 15 Descassetou Estudo Então nós Temos ainda A região Mais baixa Para testar Do dólar Ali Esse fundo Não foi testado Pelo movimento Natural Opa O que aconteceu Aqui O movimento Natural Do mercado Seria Um teste No fundo Dessa estrutura Desse Desse canal Vamos ver Se Ele está Afim De fazer Esse movimento Hoje Ou se Hoje Vai ser Um dia De correção Do movimento De ontem Foi um movimento Forte Um movimento Forte Para dólar Pode sim Corrigir Ou pode ir Direto Vamos ver O que ele nos Dá De qualquer forma O background Está pronto E tem Range Amplo Para correr Para os dois Lados Chegar a ganhar Aqui Essa região A partir Dos 50% Dele A gente Já pode Pensar Em compra Se os indicadores Estiverem A nosso favor Demanda Presente Perdendo Esse fundo Nós temos A POC Aqui Perdendo Esse fundo Nós vamos Junto Também Do mesmo Jeito Os indicadores Cantando A nosso favor Por favor E aí O calendário econômico para hoje, pessoal, o que temos aí? Discurso de membro do FONC, nada relevante, né? O que tem de mais relevante é lá no meio da tarde, quatro horas. O mercado de dólar, os emergentes, está mais positivo do que vendedor. Nas Américas se encontra um pouco mais vendedor. Futuros, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Eurostox, China. A China está voando ali, 1,30 de alta. E os mercados americanos ali, uma leve queda nesse momento. A China está voando ali, 1,30 de alta. Demanda um pouco mais presente nesse momento em índice. Nossa DH ali, positivo. Até agora não tivemos nenhuma barra de volume expressiva na oferta, né? Bom dia, Fabrício. Excelente dia pra nós também, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí E aí Dólar no 15 bem vendedor Oferta no controle ali da situação né Vamos ver se ele consegue perder essa região de fundo aí com facilidade E se manter abaixo Nesse momento já trabalhando abaixo da POC E o índice partindo para a primeira investida ali na POC 670 E aí 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 Dólar com oferta bem presente no momento ali E aí 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 nós já temos um background se formando aqui nessa região num minuto isso fica claro pra gente além do nosso background macro o dólar também sentiu o fundo do range muita oferta e não conseguiu romper e não conseguiu a gente se transforma a gente se transforma e não conseguiu Temos ali a primeira barra do dia mostrando o interesse por parte da oferta, mas ainda é tímido, né? Mas já nos mostra que podemos pensar, sim, numa correção desse movimento de ontem. Só o que está ruim por enquanto é, nosso fóssil ainda é comprador, ainda é positivo, não virou e nós temos esse fundo aí pela frente. Vamos ver como o mercado se desenvolve aí. Até o momento, na minha visão, o mercado lateral, que não me mostra realmente força para nenhum dos lados. Jack caindo, negativa, com force verde, positivo. O dólar travou na região ali de fundo do range. Até o momento não tivemos... Não tivemos nenhum sinal do algo aqui no 3 minutos, né? No time menor, com certeza teve. Vou até descer aqui para a gente dar uma olhada no 1 minuto. 1 minuto. O que nós temos aí? Nós tivemos no primeiro impacto do mercado, uma demonstração de força ali no fundo. Nosso algo trade aqui deixou dois sinal. Novamente estamos testando essa região. Só que o volume secou no fundo aqui. Ainda é tímido a oferta. Então, no 1 minuto, esse é o background que eu comentei que nós já temos. E lembrando que a nossa POC está exatamente aqui, que eu marquei ali com o nosso símbolo do... Temos uma POC no topo da estrutura. No topo do background. Então, vamos prestar atenção nesse movimento. Por enquanto, mercado lateral. Vamos voltar para o 3 minuto. Vamos voltar para o 3 minuto. Vamos voltar para o 3 minuto. Dólar. Dólar entrou, oferta real. Vai perdendo fundo. E como nós tínhamos comentado, a partir desse limite aqui, é dólar bem vendedor. Nós podemos estar se encaixando aí dentro das estratégias. Jack negativa. Force negativo. Volume. Agressão. Dólar tem tudo aí para... Se manter abaixo desse fundo aí, para dar um trade legal na venda. Lembrando, né? Olha o que nós temos abaixo aí de dólar. É um buraco. É um vão. Então, se se mantermos abaixo. Realmente tem uma perspectiva de um trade bacana aí para baixo. Já o índice está numa zona de interesse, né? Aqui foi a região de maior interesse do dia de ontem. Então, estamos aí dentro. E aí, pessoal. Acompanhando a visão, alguém quer comentar algo aí para acrescentar? Que eu não tenha visto ou que está vendo diferente? As quais está correto pensar que o pequeno spread das barras de venda no índice com volume maior pode indicar resistência por parte dos compradores? Pequeno spread das barras de venda no índice com volume maior. Aqui, Pascual, na descida, está vendo pelo três minutos? Eu vou botar aqui num minuto que eu estou vendo no outro gráfico aqui, vai ficar melhor. Eu estou vendo a mesma questão de ontem ali. Temos o fundo. O mercado está batendo. E está segurando nessa região, né? Aqui nós tivemos outro. Esse outro foi lá em cima, então não conta. Então, é uma região de força aqui. Tem comprador aqui. Quer dizer que vai virar? Não. Ainda não. O que nós podemos fazer? Se você tem um pensamento de que essa região aí pode ser uma região de reversão, bota uma linha de corte, acompanha o movimento, espera entrar demanda, bota uma midas e vai acompanhando. Por enquanto, o mercado é vendedor aqui. Nesse um minuto aqui. Bem vendedor. Só que a gente está claro que está tendo uma resistência aqui, um suporte aqui. A gente vê pela questão volumétrica. Vamos lá para o três para a gente ver como é que está melhor. Os volumes estão meio parecidos, né? A gente vê que está meio parelhinho. Mas tem força aí do vendedor. A gente tem agressão, a gente tem saldo de volume. Então, quando está assim, o mercado tem que andar. Se não anda, é porque alguém está segurando. Agora a gente tem ali, ó, um WACD já mostrando mais volume na perna vendedora do que na compradora. O agressor é vendedor. Tem que andar. Se não andar, alguém segurou ali. Tem alguém comprando ali, escondidinho, bem quietinho. Essa daqui é uma combinação de padrão de barra que o Eduardo ensina lá no curso dele de VSA. É uma combinação de padrão de barra que indica que secou o movimento, que indica a fortaleza. Que indica que o mercado ou vai virar ou vai lateralizar. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos ver com mais atenção o que temos do gráfico. Temos aqui uma compra climática, reação ST, fase A. Isso daqui foi um movimento de uptrash. SOW, LPS, Y, continuidade, seria o natural. Esse seria o natural, né? Só que nós estamos tendo dificuldade aí nesse fundo. Vamos olhar pra trás no gráfico. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho esse outro cara aqui, ó. Então, uma região enjoada, uma região chata. Pra mim vender, ele tem que perder esses caras aqui. Aí eu vou junto. Pra mim, isso daqui é suporte. 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 Dólinha, o dólar não se sustentou abaixo do nosso, não se sustentou ali abaixo. Aí vale colocar aqui uma Midas nesse topinho de dólar, vai estar ali mais ou menos na Jack. O Back máximo é até aí. Não seria nem legal voltar a trabalhar dentro desse range aqui. Que estranho, não saiu nem um Algo Trade aqui no 3 minutos. No 2 saiu? Saiu. Um bem forte de fundo e um forte de topo. O mercado está numa queda de braço aí. Olha, aquela região que eu comentei, o nosso indicador chegou a marcar ali como região de suporte. E é bem onde está esses dois caras aqui, olha. Por isso que está chatinho aí. Porque tem interesse. Quando se chegar a perder isso aí, o caminho abaixo é livre. Vamos voltar para o 3, porque eu tenho gostado muito do 3. lateralizou de vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. as vezes eu esqueço de ligar o ar as vezes eu boto ele congelando aqui que chega a me doer as juntas velho ahhh 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 Ó, esse negócio de VSA é muito legal, cara. Tá zê maluco? Esse padrãozinho aqui, tá lá no curso na página de VSA, ó. Quem tem o curso, vai lá depois e olha. Como, ele tá como o padrão que indica que secou o movimento, que ou lateraliza ou corrige. Aí, lateralizou. Tá lá na página, no negócio de VSA, que tem os vários padrões de barra. Tá lá na página, no negócio de VSA, que tem os vários padrões de barra, que tem os vários padrões de barra, que tem os vários padrões de barra, que tem os vários padrões de barra. Pessoal, até agora eu não vi nada claro. A única coisa que me chama atenção é essa regiãozinha aqui de fundo, né? Isso aqui, pra mim, é fundo. Então, pra vender, eu gostaria que perdesse essa região primeiro, porque pra mim o risco retorno aí tá muito ruim. E pra comprar, a gente tá contra a tendência. Novamente, igual ontem. Então, pra comprar, eu preciso de um sinal claro por parte da demanda. Lembrando, que nós temos a POC de D-1 passando aqui, ó. Tá lá, ó. Vamos ter mais uma investida agora entrando demanda no mercado. Boa! É isso aí que nós precisamos. Se não vai descer, então tem que subir. Estamos presos dentro desse range. Eu acredito que esse background aqui vai dizer a direção do dia. A POC está bem no topo dele. No fundo, nós temos uma região de muito interesse, de muito suporte, que já ficou claro agora pra gente nesse teste aí. Então, esse é o range do dia. Quem ganhar essa queda de braço aí, a gente tenta se enquadrar junto. Como é que tá o dólar? Dólar voltando a trabalhar dentro do range, né? Ali estamos, estamos no limite. Nosso rangezinho. Nosso background. Mas, nesse momento, a demanda é mais presente. Vemos pelo nosso algo. Agressão e saldo de volume. Vamos ver como ele se comporta aí. Ah, o índice agora ficou legal. Tivemos aí um saldo positivo no fundo do range, mostrando que aqui realmente é a região compradora. E o nosso sinal de algo trade ali, que já anima quem tá com viés mais autista do que vendedor. Agora, o decisivo vai ser essa POC aí, que tá bem na cara. Como o mercado vai se comportar ali, né? Nessa POC, eu acho que vai ser o... Mais importante. Na minha visão, tinha que entrar volume pra romper essa POC. Breakout de região importante, tem que ter volume. e aí e aí E aí Olha o dólar se animando O dólar nós temos esse movimento, certo? Fase A Isso aqui já foi um teste meio descassetado Isso daqui, se voltar para dentro Foi um Spring E aí a gente pode estar pensando em teste de topo de estrutura Por isso que eu comentei que ele tinha que travar por aqui Nessa Jack, na Poc, aqui Para continuar E se voltar Vira um viés de acumulação Entrou volume O saldo agressor no fundo da estrutura é comprado Aqui a Poc de novo Se romper a Poc nós trabalhamos com o viés de Spring E o índice, olha Entrou defesa Olha a oferta chegando Briga boa aí do índice Briga boa E quando é assim O que nós podemos aguardar disso Quando a causa É longa É demorada É chata A pernada que vem em sequência Também é longa Então quando o mercado passa muito tempo chateando Dentro de uma região A gente pode esperar Que a partir do rompimento dessa região Da definição da fase E Ele vai ter uma puxada interessante Está uma briga boa ali Esse é um minuto, tá pessoal? Então dentro do nosso range de índice A gente teve ali Alto volume vendedor no fundo E o mercado não conseguiu dar continuidade Entrou volume comprador Jogando para cima Travou na Jack Nesse momento o saldo agressor no minuto É vendedor E o saldo de volume também Então Na minha visão O Force Já trabalhou vermelho Já trabalhou verde Já trabalhou vermelho Já trabalhou verde O que isso indica para mim? Está indefinido É uma troca de mãos esse dinheiro É uma queda de braço Ora a oferta está mais presente Ora a demanda está mais presente No 15 minutos Como é que estamos? Cadê a Jack Nós estamos em cima da Jack do 15 Por isso que está esse azedume aí Já que a Jack do 15 é uma região muito forte pessoal E aí casou com o fundo na nossa estruturinha Por isso que está chatinho aí E o dólar? Entrando Uma barra de volume Considerável ali Na oferta Exatamente na POC Nossa POC Eu deixei marcada aqui Pelo menos o mercado está andando O dólar que ultimamente tem sido uma covardia Pelo menos está andando Acho que vai ficar para as 10 horas Então para esse mercado realmente andar Pelo que está aparecendo Já são 7 minutinhos para as 10 horas Não tínhamos notícia Vamos só confirmar Em 6 minutos temos o discurso do Bostick Membro do FONC Tomara que ele não fale besteira lá Que fique tudo dentro do combinado Porque esse negócio de discurso A gente nunca tem como prever Às vezes os caras largam uma merda lá E avacalha para o mercado tudo Ok pessoal Faz sentido aí Acompanhando a visão Como é que vocês estão? Fala comigo Que nem o Eduardo Fala comigo rapaziada Boa Pascual Hoje vamos pegar mais uns 200 pontinhos Né Pascual? Calma na alma Que ele vem Daqui a pouco ele vem Show meu irmão Show show Você já faz parte da Do E-Coffee Academy Ou é a primeira Primeiro contato? Ah, então é normal Ficar um pouco perdido Porque é uma leitura Porque é uma leitura Um pouco diferente O método E-Coffee É focado em oferta e demanda A força do mercado Para a gente é muito importante A força do mercado Quem está no comando Se é oferta Se é oferta Se é demanda Mas fica aí com a gente Que logo Tu está craque também Na visão de Preço e volume Quatro minutinhos Para a abertura do Ibov Estou com o meu alarme ali Vou fazer uma pausinha Para ir no banheiro E já volto aqui Pessoal E já volto aqui 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 E o índice lateralizou E o índice lateralizou Desde a abertura E já volto aqui E já volto aqui Um spread grande E já volto aqui E já volto aqui E já volto aqui Bom dia Bom dia Gabriel E já volto aqui 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 É gosto E já volto aqui E já volto aqui E já volto aqui Tanto que quando ele chega Eu tinha uma POC aqui E eu não gosto de comprar assim Ou vender de cara com a POC Porque na minha visão É muito arriscado Aí tem a questão do risco retorno Tem o suficiente para correr Eu tenho alvo de 200 pontos No meu caso Não tem Então eu estou correndo Um risco desnecessário Agora já nesse momento Eu estou procurando uma forma De me encaixar Nesse movimento autista Que parece que está surgindo Aí no mercado Agora nós temos Fosse verde O volume entrou Agressão Saldo Delta de volume Saldo de volume Delta agressor Comprador Mercado virou Bem comprador E o dólar A princípio está fazendo Então o movimento de LPS É SOW LPS Para quem sabe Uma continuidade Nossos indicadores de força E tendência Todos Na Virado vermelho No dólar E no índice O inverso Atenção O que é Ounal É Onde Eu uso 9, Gabriel. 9 no índice e 4 no dólar. 10 no índice e 4 no dólar. O índice testando a POC novamente. 10 no índice e 4 no dólar. 10 no índice e 4 no dólar. Se trabalhar abaixo dessa POC aí, devolveu tudo e azedou. 10 no índice e 5 no dólar. 10 no índice e 4 no dólar. Tchau. Obrigado. Vamos olhar o 15, como é que está ficando isso. Tem que se manter acima da POC, pessoal, senão o viés comprador foi para o espaço. Vamos ampliar. E vamos descer o timing, para ver o que eles estão fazendo em cima dessa POC. Ai, que coisa mais linda, rapaz. Aqui é a nossa POC, exatamente no topo da nossa estrutura. Então, nós temos um movimento de retrocesso, linha de corte. Ficou volátil o mercado, né? Ficou volátil. Ficou volátil. E aí Logo o trading ali mostrando uma briga Boa oferta ali Tentando segurar o mercado no peito Estou no 1 minuto, tá pessoal? Vamos retornar para o 3 Aí a briga ficou boa Ninguém quer perder a região E o dólar Travou Tentando segurar o mercado no peito O índice voltando a trabalhar abaixo da POC Esse movimento autista aí foi apenas uma manipulação do preço E aí a coisa zeta Tem que segurar na POC Se a gente quiser acreditar que isso aí pode ser para cima Oferta Presente Só que agora nós estamos com force Positivo Vamos descer por um minuto Para ver o que está acontecendo Esse momento aqui no minuto nós temos aí um saldo agressor bem vendedor E o viés comprador trabalhando abaixo da POC Azedo Fechou 15 O viés do mercado virou, né? No minuto já temos aí o force já virando antes do 3 minutos Saldo agressor, volume O mercado não se sustentou acima da POC Testou a região de topo da estrutura Fazendo com que isso aqui possa ser um uptrash SOW Teste Para continuidade O que está acontecendo? voltamos novamente ao fundo da nossa estrutura mas agora o mercado já com a oferta bem presente com todos os indícios de que vai atropelar esse fundo aí olha o dólar o dólar perdendo fundo o índice velho enxugou tudo o índice velho 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 Queda de braço boa aí na região, hein, pessoal? Tchau, tchau. E o índice virou uma queda de braço boa. Na região de POC ali, no momento também, oferta mais presente, mas sem o devido resultado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos descer no minuto, ver o que está acontecendo. Novamente, um teste de POC. Agora a gente já tem uma linha de corte aqui. Só que o nosso forte está trabalhando bem em vendedor. Nós estamos presos aí entre esse range. Tchau. 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 Nesse momento temos aí o force do três minutos já. Virou vermelho, a nossa jack vermelha, preço trabalhando abaixo da POC, rejeitou a região de POC, fez o teste lá em cima e nós já estamos com o viés invertido. Então se isso aqui é uma fase A, isso aqui se torna um uptrush, ele pode estar fazendo isso aqui pessoal, alerta ligado no índice. E aí nós temos espaço para corrigir o dia de ontem, que foi um dia de ganhos consideráveis. Obrigado. 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 Já os americanos, negativo. E a China devolveu todo aquele ganho que ela estava de um em pouco por cento, está nesse momento negativo. Então, o mal humor tomou conta aí das bolsas, mundo afora. A gente vê pelo índice aqui também, que não está muito otimista o cenário. Não quis manter-se lá. Vamos trazer aqui no 15, que a gente consegue ver isso bem. Então, a gente tinha essa região de interesse. Ainda estamos trabalhando dentro dela. Mas rejeitou toda essa região aqui. Então, deu uma azedada legal. E aí 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 Olha o dólar devolvendo para dentro do range. E aí E aí Que índice Que índice Que índice meu filho O que que tu tá pensando em fazer? E aí 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 Novamente o índice investindo na POC Oferta não teve força para manter O preço abaixo Briga de cachorro grande Vamos descer aqui no minuto Para observar esse movimento Obrigado Força virando positivo novamente no índice Saldo e delta positivo Entrando volume Na POC novamente Obrigado 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 E aí pessoal Como é que estamos aí? Querem compartilhar alguma visão Algo que vocês estão vendo Fiquem à vontade Mercado ficou arisco A palavra é para cá Eu levei um stop Vou compartilhar com vocês O meu stop Trabalhávamos com esse background O mercado andou Voltou Deixou aqui uma barra de trabalho institucional na região A segunda barra Sem volume Em cima da Jack Em cima da POC Correção Tudo positivo Eu comprei aqui Eu tinha esse corte aqui Eu levei um stopzinho curto De 85 pontos Faz parte do game Nem todo dia a gente vai acertar E faz parte Aceita parte para outra O mercado é um jogo de probabilidade Às vezes nós estamos Certos na direção do movimento E às vezes não E o dólar Soltou? Soltou nada Estão segurando ali Solta dólar Solta para nós ir de uma vez no índice Já está chato Não testamos o ajuste ainda do índice Agora que eu vi aqui Está onde? 131.980 Lá em cima Boa Índice novamente se virando Demanda presente Preso dentro do background macro Toda essa movimentação aconteceu dentro desse pequeno background Lá em cima Veja Tudo me leva a crer que a hora que definir Vai andar um range interessante A troca de dinheiro aqui dentro foi muito grande Hoje principalmente Alto volume Mas está chato Lateral Vai ou não vai Briga de lá Briga de cá Novamente eu me posicionei pessoal Como eu falo para vocês Eu analiso o 3 Mas eu entro pelo 1 Perdeu linha de corte Barra de volume Rompendo a POC Acima da Jack Virou verde Comprei na máxima Stopzinho curtinho Se perder A zeda E já me posicionei no 0 a 0 E pelo jeito vai me tirar no 0 a 0 Exatamente Temos aí agora no gráfico de M3 Estratégia moderada aparecendo na tela Rompendo a máxima da última barra É uma compra É uma compra Se devolver essa POC aí Aí os caras estão de sacanagem É moçada Eu estou no M1 Não é no M3 Perdão pessoal Azedou Tirar essa linha de corte daqui Mercado não quer nada Como é que ficou o dólar É culpa do dólar Vamos achar um culpado né galera É culpa do dólar Culpa do Lula Ficar arrumando treta lá fora Brincadeira pessoal Política neutro aqui Segunda tentativa do comprador né pessoal Vamos ver uma coisa aqui Segunda tentativa do comprador De manter o preço acima da POC E romper esse topo Como é que foi o volume Péssimo Nem conseguimos alcançar o último nível hoje Nenhuma das duas pernadas Apesar de ter volume na barra O mercado ficou feio por demais Vou até tirar esse background Que a gente tinha de início Porque não é ele que está mandando no mercado O mercado está Por esse background aqui A partir desse momento Eu já começo a monitorar todo mundo Esse cara aqui E esse cara aqui E esse cara aqui E esse cara aqui E esse cara aqui 670 é a POC Lembrando né Está ali marcadinha no nosso gráfico E esse cara aqui O que foi o partido da pontua fraca? Dólar vai soltar o mercado, dólar. Obrigado. Obrigado. É, os caras não largam essa POC hoje, né? Segunda vez que rejeita tudo. Olha ali. 15 minutos, pessoal. Nenhuma barra do 15 conseguiu fechar acima da POC. Tem absorção aí rolando nessa região. Rodrigo, no índice M3, partindo da Midas que você desenhou no topo, é possível fazer uma análise do volume do ESA considerando subidas e descidas do preço com aumento e diminuição do volume? E chegar em alguma conclusão do tipo, está mais forte para baixo ou para cima? Pascoal, nesse momento aqui para mim, o que eu consigo ver? Vamos analisar o volume. Não conseguiu chegar na última linha e está diminuindo. Aqui nem chegou perto das últimas linhas e está diminuindo. O volume todo está diminuindo. O mercado está encolhendo. Não tem uma definição no mercado. Pelo M3. Já o M15. Nós estamos trabalhando acima da Jack. Só que por duas vezes que o mercado bota volume, é absorvido. Bota volume, é absorvido. Mas no momento, a demanda é totalmente presente no M15, em todos os indicadores. Então assim, o mercado está fazendo força, sim, na compra. Mas não desenvolve, não consegue romper a Jack. A POC está aqui, ó. Então, ficou estranho. Ficou estranho. Agora, para mim, me posicionar, só se ele romper esse topo ou se ele perder esse fundo. Senão, não faço mais nada. Já levei um stop. E aí dentro virou armadilha. Aí dentro é armadilha. Lembrando que a gente tem aqui, ó. Mercado encolhendo. As vezes, Pascual, por muitas vezes, a gente enxerga o que a gente quer ver. Aí é bom dar um refresh na cabeça. Pera lá. Diminui o gráfico. Olha com atenção o volume. Olha os outros níveis de volume, como foi. Como é que está agora. Como foi o vendedor antes. Como é que está agora. Aonde que está o mercado. Está preso dentro de um range. Não tem nada para eu fazer aí. Se eu fizer aí, vai ser puro achismo. Por mais que, ah, o delta está positivo. Está forte. Pô, mas já tentou duas vezes romper aquele topo ali. Levei na cabeça. O fundo está defendendo. Vamos para um time maior. Mesma coisa. Tem força compradora. Mas as barras. Nenhuma conseguiu fechar acima da POC. Para lá. Calma. Respira. O mercado está sem definição. Enquanto ele não tem definição, eu não faço nada. Respira. Lembra o que o setup manda. 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 Repete para ti dez vezes a hora que tu não entende a direção do mercado. Respira. Repete para ti. Respira. Repete para ti. E aí Olha o volume Na região de POC Como é que tá o dólar? Chato pra caramba O dólar travado na POC E o índice também Cinco minutinhos Pras onze Vou fazer uma pausinha Rapidex Uma água, banheiro E já volto aqui E aí 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 Voltamos O mercado continua aí POC de novo Dólar Ninguém largou o osso, né? O dólar acho que tá por essa, Midas, aqui E aí O dólar acho que tá por essa, Midas, aqui Não, Gabriel Os níveis ultra elevado Mas não quer dizer que tá sobrecomprado quando bate lá O mercado pode continuar subindo Ou descendo, né? Ou descendo, né? Pra mim Eu faço a leitura como indicador de força Quando eu estou querendo comprar Vou te dar o exemplo de ontem Ontem a gente teve um mercado encolhendo fundo Em momento algum Em momento algum ele demonstrou força E aqui, ó Nesse range A gente tem essa pernada aqui, ó Demonstrando força máxima Demonstrando força máxima E ele continuou E aí já me mostrou que não tinha mais força pra continuar Ele não serve pra sobrecompra e sobrevenda Até mesmo o IFR Que é um indicador de força, né? Força relativa As pessoas fazem uma leitura dele errado Cara, eu não vejo nenhum que te dê sobrecompra e sobrevenda Porque Isso é muito de contexto, né? Onde está o preço? Esse aqui pode me dar O WACD pode me dar Uma sobrecompra Dependendo de onde estiver o preço Vamos achar um momento aqui Aqui, ó Eu estou em uma região de suporte Uma região de valor O mercado chegou lá cansado No talo Depois de uma pernada dessa Depois começou a encolher Na segunda tentativa Isso sim me mostra uma sobrevenda Parecido, só que o cálculo é diferente O force weakness Ele é mais lento Se tu for ver Porque o cálculo dele é diferente Esse daqui a gente usa O cálculo dele é baseado em Agora não vou lembrar O volume E tem mais coisa Mas Ele é muito parecido com o IFR Tanto que a gente tem os níveis aqui De retrocesso Os níveis aceitáveis de retrocesso Mas Não dá pra fazer essa leitura De sobrecompra e sobrevenda Isso Isso aí Eu analiso a força e fraqueza do movimento Através dele Por exemplo Aqui, ó O mercado bateu o topo dele Aqui Depois continuou subindo Encurtando o movimento Com ele Descendo Ele funciona melhor Dessa forma São duas leituras Que eu uso ele Que é muito útil Na minha visão Vou baixar por um minuto aqui Que nós vamos encontrar mais situações Vou te dar o exemplo aqui pelo dia de hoje Nós temos um background Para o mercado romper Esse background Precisa ter força A meu favor Para eu acreditar Que um breakout É realmente verdadeiro Ele precisa ter força Não tivemos E no rompimento para cima Teve? Teve Por isso que eu realizei a compra aqui Porque para mim era realmente um rompimento Não deu certo? Não deu Nem sempre a gente acerta Depois ele começou a Perder aí a sua A pressão compradora Sempre que eu tenho uma região De rompimento De extremo Do mercado Eu preciso que ele me dê O nível máximo de força Para que eu acredite Que aquele rompimento é verdadeiro Aqui A gente tinha ontem aqui O nosso background Tentou romper Botar o força Porém Sem resultado E no rompimento para cima Tivemos força No pullback Não tivemos força vendedora Aqui eu estaria acreditando na compra Então é dessa forma Que eu uso ele Eu acho que é a melhor forma Que tu vai É para identificar Realmente a força do mercado Exatamente 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 O hashtag é absorção e estrelinha é muita força naquela pernada. Então aqui, fizeram muita força nessa pernada. É sempre na pernada. O hashtag e a estrelinha ali, por exemplo. Essa daqui e esse saldo quer dizer essa perna. A gente fazendo uma leitura assim, ó. Aqui tem um saldo, ali tem outro. Então foi essa perna que ele está falando. Quando tu bota o zigue-zague ligado, ele faz isso aqui, ó. No saldo. Opa, não, lá. Ó. Então, quando aparece o hashtag, ele está se referindo a essa perna última. Do último saldo. O mercado chato. Exato. É isso aí, Gabriel. É isso aí. E aí Se você está fazendo Uma leitura de esforço resultado Ele é muito relevante Por exemplo Aqui nós tínhamos um fundo Aí aqui nós tivemos Uma perna de baixa Com saldo positivo E com algo trading De força Porra Fizeram essa pernada toda aqui Terminaram com saldo positivo Ainda Então é um indicador Para mim Virou indispensável Dependendo de onde ele acontece E o contexto sim Ou Você pode Inclusive Ver como A teu favor Por exemplo Aqui a gente tinha Um rompimento Essa perna aqui Me dá um saldo Monstruoso De agressão Com Uma estrelinha em cima Quer dizer o que? Que vai virar o mercado? Não Mas quer dizer Que essa perna Tem muita força E que vai fazer Uma correção Ou lateralizar Para quem sabe Está continuando Muitas vezes Quando Aí assim Você tem que ver Onde aconteceu Se acontece isso Num topo O mercado Geralmente vira Olha ali Aqui É um fundo Quer dizer o que? Que essa perna Foi muito forte É uma exaustão O mercado virou Então depende De onde Aonde está Aí é a leitura Do contexto Está a favor Do teu contexto? Nessa perna Você queria ver Força ou não? Ah E tem O caso Dos dois juntos Gabriel Aqui tem Os dois juntos Os dois juntos É uma condição Extrema Do mercado Então a gente Tem aqui O mercado Rejeitando Um topo Com saldo Negativo E saindo Um duplo Sinal máximo De De reversão Mas tudo isso Tem que estar Casadinho Com o teu contexto Não pode estar Sozinho Depender só Dessa informação Pra tomar Uma decisão Aí não é certo Não necessariamente Caindo delta Não Aqui a gente Tem O delta Aumentou Nós temos Dois asterísticos Lá em cima Ele está Dizendo Que tem Absorção Nesse topo Agora a gente está Vendo um mercado Diante de uma Queda de braço Algo pra baixo Algo pra cima Mercado encolhendo Queda de braço Em qual caso No caso A teu favor Se tu está Querendo comprar Um pullback Que venha fazer A tua A teu favor Deixar um algo De absorção A teu favor Embaixo No caso Se tu está Querendo comprar Embaixo É um sinal De que você Está na direção Certa Se você está Querendo vender Você procura Por um algo Em cima É um sinal De que você está Na direção Certa Tamo junto Meu irmão Como é que está O quinze Desse índice Nós já vamos Para onze Treze Da manhã É Tá feio Os dois Estão feio Tanto o dólar Quanto o índice Trabalhando Lateral Dentro de um range Bem definido Ninguém quer perder A mão A mão Oдо Entizar Ele Ninguém quer Si Têm 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temos aí a presença da demanda nesse momento um pouco mais presente, né? Quem sabe vai desenvolver esse mercado de uma vez? Vamos ver se isso aí desenvolve, porque já ficou chato. O mercado pode estar à espera também do mercado americano. O mercado pode estar à espera também do mercado americano. O mercado pode estar à espera também do mercado americano. O mercado pode estar à espera também do mercado americano. O mercado pode estar à espera também do mercado americano. Agora nós temos aí também do mercado americano. Agora nós temos aí também um indicativo que se torna relevante, que o mercado tentou sair. Uma, duas, não conseguiu, temos saldo agressor positivo. Quem sabe agora, quem sabe, quem sabe agora vai. Amém? Amém. 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 Amém.